Salvador renasceu, não dá pra esquecer Por isso a cidade, mais feliz de verdade Quer de novo você Eita meu breveto, esse é o cara Vem com nós, vem, 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 vem Eu quero ver fazer o que ele fez Por isso é neto, é neto, é neto, é neto outra vez Eu quero ver fazer o que ele fez Por isso é neto, é neto, é neto, é neto outra vez Botou pra lá, trocou, chegou e resolveu e trabalhou Suou, mudou, valeu, botou pra lá Trocou, chegou e resolveu, trabalhou Suou, mudou, valeu O povo cola com ele, segue com ele, fecha com ele O que tu cola com ele, segue com ele, fecha com ele Favela cola com ele, segue com ele, fecha com ele Cidade cola com ele, segue com ele, fecha com ele Eu quero ver fazer o que ele fez Por isso é neto, é neto, é neto, é neto outra vez Eu quero ver fazer o que ele fez Por isso é neto, é neto, é neto, é neto, é neto outra vez Voltou pra lá, trocou, chegou e resolveu e trabalhou Suou, mudou, valeu, botou pra lá Trocou, chegou e resolveu e trabalhou Suou, mudou, valeu O povo cola com ele, segue com ele, fecha com ele O que tu cola com ele, segue com ele, fecha com ele Favela cola com ele, segue com ele, fecha com ele Cidade cola com ele, segue com ele, fecha com ele É o prefeito da gente, compa! Perdo!